Música Ixi, ia aparecer pra mim Ela tá crescendo de pouco em pouco Pouco de cavalo, ela luta mais do corpo Ela tá crescendo de pouco em pouco Pouco de cavalo, ela luta mais do corpo Ela botou no Ita que eu de faz 18 E vai brotar no baile pra sentar de novo E vai brotar em casa pra sentar de novo E vai brotar em casa pra sentar de novo E vai brotar no baile É que essa bebê, tá ligado? É mó salvada É que essa bebê, tá ligado? É mó safada Ela vai tomar, vai tomar Vai tomar leite na cara Vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar Vai tomar leite na cara Vai tomar, vai tomar Leite de vaca Vai tomar, vai tomar Vai tomar leite na cara Vai tomar Ela tá crescendo de pouco em pouco Corpo de cavalo, ela luta mais do corpo Ela tá crescendo de pouco em pouco Corpo de cavalo, ela luta mais do corpo Ela botou no índice, a cor de fazzoito E vai brotar no baile pra sentar de novo E vai brotar em casa pra sentar de novo E vai brotar em casa pra sentar de novo E vai brotar no baile É que essa bebê, tá ligado, é mó safada É que essa bebê, tá ligado, é mó safada Ela vai tomar, vai tomar Vai tomar lit na cara, ela vai tomar Vai tomar, vai tomar lit na cara, ela vai tomar Vai tomar, vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar lit na cara, ela vai tomar Aan! Venha, Safe! Só teu cara! Tá ver? Dá 떨어� Illustrator, tá biga! E o beat, caralho! Gente! Calma, calma, calma! Essa é mais uma do canal do Sat, tá? Que momento, Sat? Bom bom, Deus me livre, socorro, tá? Dá pra dar uma tripla se pegar, Fabio. Isso aí, vem de botão lá aberto. Agora segura o monstro. Fica legal, tá? Ela tem 17, mas o corpo é de cavalona, no índio e no nepe. Eu fui bebezona, no índio e no feixe. Eu fui bebezona, no índio e no nepe. Eu fui bebezona, chamei ela pra sair. Bate-meu pro bailão, chamei ela pra sair. Bate-meu pro bailão e ao chegar em casa, só deu eu e ele o colchão. E ao chegar em casa, só deu eu e ele o colchão. Bate o colchão no chão, bate o colchão no chão. Ela tem que mamar, mas não tem mingau, ela tem que mamar. Não tem mingau... oi 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 não oi 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 Vai, vai, vai... Vai, vai, vai... Vai, vai... Ela tem 17... Mas o corpete cavallona No íntimo e no inep Eu fui bebezona No íntimo e no feixe Eu fui bebezona No íntimo e no inep Eu fui bebezona Chamei ela pra sair Batmo pro bailão Eu chamei ela pra sair Batmo pro bailão E ao chegar em casa Só deu eu e ele o colchão E ao chegar em casa Só deu eu e ele o colchão Pota o colchão no chão Pota o colchão no chão Ela tem que mamar Mas não tem mingau Ela tem que mamar Mas não tem mingau Vai beberlete de pau 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 Olha o site E o beat, caralho Gente! Calma, calma, calma Essa é mais uma do canal do site, tá? Que momento, site song Bom bom, meus meninos! Só bom! Ah! Na mani se lega com o velho, eu não vou passar. É, eu tenho que dar, não. Ah, velho, me sope. Pode, pode? É o velho, velho, seu velho. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai! Ela tem 17, mas o corpo é de cavalona no inste no inep. Eu vou ver, bebezona no inste no feixe. Eu vou ver, bebezona no inste no inep. Eu vou ver, bebezona no inste no inep. Eu vou ver, bebezona, chamei ela pra sair. Eu vou ver o bebê de casa, hein? Muito bom. Agora tem no capa, com um. Só deu eu e ele o colchão e ao chegar em casa Só deu eu e ele o colchão Bota o colchão no chão, bota o colchão no chão Ela tem que mamar, mas não tem mingau Ela tem que mamar, mas não tem mingau Vai beber, vai beber, vai beber Vai beber, vai beber, vai beber Música Ele vai muito pro caldo Ele vai muito pro caldo Ela tem 17 Mas eu tô pé de cavalona No índice no Inep Eu vou pé bebezona No índice no Face Eu vou pé bebezona No índice no Inep Eu vou pé bebezona Eu chamei ela pra sair Bate-mo pro bailão Eu chamei ela pra sair Bate-mo pro bailão E ao chegar em casa Só deu eu e ele o colchão E ao chegar em casa Só deu eu e ele o colchão Bate-bate o colchão no chão Ela tem que mamar Mas não tem mingau Ela tem que mamar Mas não tem mingau Vai bebeleite de pau 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 Essa é mais uma do canal do Sat, tá? Que momento, Sat! Bom bom! Deus me livre! Socorro! Tá? Calma. 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 Uh, olha o vagão! Ah, não era pra matar, não? Morde. Bem assim, assim. Cadê o pangaré? Coloca o pangaré pra zelar. Mas ninguém tá jogando conto aí, o Loic, o pangaré? Não, eu não sei, não sei. E aí, vamos tirar o perfeito, hein? O Loic é o perfeito no pangaré. Tá? Que ideia do pangaré. Que ideia do pangaré. Ah, ha, 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 ha! Essa foizinha, essa foizinha. Cadê? É uma casinha, eu tomava, ele deu um aqui no meu... Não cura não, mas não, eu sou ótimo. É uma casinha, eu falei que... Lembre-se que foi colocado para escolher os personagens. Esse é o caso, não. Esse é o cara que começou a jogar agora. Vai ver todos os caras que estão mais jogando. O que é isso? Que isso? Tô amando a vontade. Tô amando a vontade hoje. Alguém deu pra ele. Um dois. Algo lá. Alguém. Ah, foi mal, foi mal. Um dois. Ah, foi mal. Um dois, o very, a possibilidade. A questão para a entrar porém. Triga essa, que eu não sei. E o quão desp coronar foi a nossa работает. O que é isso? Vou botar, uma boa tire Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí, rapaz! Dá uma garra, minha filha! Eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu estou... Acaba a festa ir rápido já. A gente tem que comer. A gente tem que comer. A gente tem que comer. Agora vem aqui. Pinte muito. Dá praia? Vamos lá. Devega-te 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 não faz o mesmo Devega-te Devega-te Oxe, Ping-Pong, hein? Ping-Pong Pega-te Devega-te Toma Gira, gira, gira Devega-te Devega-te Olha como veio o homem Afobado Gira, gira, gira Toma Pega-te 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 Dez aze Cadê de honra, velho Porra Parece que saia de honra aqui pra ficar legal